Então rapaziada, Geração Gamers, de volta a mais um episódio da nossa Master com Corinthians, terceira temporada E pra variar mano, o último episódio, o último jogo, terminou com mais uma super virada naquele estilo Corinthians Que tá cravado já nessa série E é graças a essa virada por 3x2 pra cima do Botafogo, a gente vence aí a primeira no Brasileiro Uma derrota, uma vitória até aqui Só que hoje o esqueminha é outro, temos Havaí, temos Atlético Paranaense, temos o Serro aí na Liberta Porém a gente já tá garantido, classificado com duas rodadas de antecedência Então vamos botar os reservas provavelmente nesse jogo, porque a gente ainda vai encarar o Coritiba Galera comentou bastante aí né, o Cristiano Ronaldo pediu, falou que tem vontade de jogar aqui no Corinthians E ele segue com essa vontade ó, lá embaixo Ele gostaria de vir para o nosso clube, já que pode ter um papel mais importante Ele se lembra da última temporada né Só que vocês votaram bastante mano, tanto no meu Instagram, quanto aqui nos comentários do YouTube E a gigante maioria falou que não né véi, nessa vez não, deixa pra próxima Temos Pedro e Yuri Alberto, Pedro, Raul e também o Cano Cara, 3 veteranos, 2 veteranos e 2 caras novos que são os titulares Que aliás, agora a gente vai ter que poupar alguns, todo mundo aí, seta pra baixo Do meio pra baixo né, o Alan Souza e também o Reynoso Como o Mauro Júnior também tá seta pra baixo, vamos fazer esse esquema ó A gente deixa o Renato Augusto começando lá de meia e o Maicon como volante Ó, a bolinha tá linda ali mano Vamos começar o episódio de hoje Tá aí o Cássio ó, a gente só tá controlando ele Mas é só nessa visão, é claro que a gente vai com o time completo Detona o botão do like, se inscreve aqui embaixo se é novo Ativa o sininho, me siga no Instagram E vamos pra mais um vídeo Guilherme Aranha, tira aí de bicicleta Ela tá com o Roger Guedes mano Vamos achar espaço ó, só nessa invertida ali com o Fagner Tá tranquilo, o time sai jogando por ali Vamos achar no meio o Renato Dele pro Yuri, chama o Fight hein Vai no 1-2 com o Pedro Bolão pro Adson Dentro da área ele tá, tenta rabiscar Não tem espaço né, marcação aperta Bola pro Renato, dominou, soltou Boa, vai Renato O ídolo quarentiano Ele volta A galera aí nos comentários pediu demais Pra gente dar mais chances pra ele E cara, surgiu essa oportunidade Já que os dois meias atacantes do nosso time estão seta pra baixo Renato Augusto, olha só É paro de gol mano Pode tá veterano demais Mas ele bota lá dentro Renato Augusto de novo Vamos lá Yuri Chama Olha o Pedroca Abre a jogada Vai Roger Guedes Vai pra cima dos caras Capricha essa Tem ali sozinho, solitário Renato Augusto Dominou, devolveu Aí o Arana passou Vai mano Tá acabando o primeiro tempo A gente tá achando espaço ali só na tabela Agora sim, chegou pra dentro Bolou ela no Maicon Vamos soltar o foguete Aquela bola linda né mano Que vem caindo de uma vez E quica antes de chegar no goleiro Hudson Pegou essa bola aí no início do segundo tempo Aí molequeada Dá liga hein Daí dá pra correr Vamos lá Yuri Olha o Pedro pedindo Yuri achou espaço Toco Ah mano Não é possível A gente fez tudo certinho O Pedro se posicionou bem Mas o Yuri Alberto foi tocar Ele escorregou mano Perdeu completamente o passe Bola nas costas ali Até o Roger Guedes chegou Grande defesa do Cássio Tá sendo questionado ali no gol Mas hoje pelo menos ele tá pegando Bola sobra aí com o Renato Augusto Vamos ligar o contra-ataque Ah mano Não tinha ninguém ali pra pegar ela de primeira Volta pro Hava aí E o Guerreiro entrou em campo Olha só mano O Paolo Guerreiro veteranaço Tava no banco do Havaí Bola desviada Olha o Guerreiro ali com a número 9 mano Cabelinho tá maneiro Terminando o jogo Só 1x0 A gente não finalizou no segundo tempo O Havaí tá começando a gostar Juizão deu vantagem E o chute Ai É sempre assim mano É sempre assim Olha quem tá fazendo o gol na gente Paolo Guerreiro mano O ídolo corintiano fez o gol Gol do Mundial na final contra o Chelsea Aí o único chute do Havaí também Ah não Segundo No segundo tempo Guerreiro Lá no cantinho Botar gás né Como sempre Vai lá então Vamos colocar o Cano ao lado do Yuri Alberto Deixa ali só o Pedro Raul E na outra ponta A gente não tem muita opção né Roger Guedes não tem reserva Já que o Michael tá mal Ah tá neutro né Vamos de Michael E vamos tirar o Fagner também Pra entrada do Rodinei Bola pro Podker Devolveu no Guerreiro Cássio Cássio Pegou e salvou hein E o Rodinei já tá aqui no gás Tocou de coice pro Romero Limpou Opa Ele vai dar pênalti Ele vai Ele vai Ele tá dando Penalidade máxima Pro Corinthians Olha aí cara Onde você menos espera Talvez Numa jogada individual Do Romero É o que dá bom pra gente Temos o pênalti Ele sofreu mano Teve um toquezinho ali Ligeiro Ele fez uma cena É verdade Mas realmente foi pênalti E bora ver quem é o melhor cobrador Que tá apto pro chute É ele Germancano Capricha Canão Solta o foguete Vamos lá É o último lance E Cano perdeu Perdeu o pênalti Germancano Ah mano Dois pontos jogados Na lata do lixo E olha que o Cano Bateu bem mano Ele bateu forte Só que o goleiro Foi lá e buscou Esperar os pontos hein mano Arena da baixada Ridículo ali A gente Teve a chance É verdade No pênalti Mas a gente não poderia empatar De jeito nenhum Com o Havaí mano Com todo respeito A gente jogando em casa Tem que buscar a vitória Pra ser campeão Agora na Arena da baixada A situação pode ser pior Mas eu acho que não né O Corinthians joga melhor Fora de casa ultimamente Bola aí na frente Pro Yuri Cara vamos ver se o Arana Chuta bem daqui Capricha daí Arana Solta um foguete Minha nossa senhora Olha só manos Bola passou triscando Roger Guedes Acabou no Reynoso Toca com o Yuri O Corinthians vem trabalhando É o que eu falo A gente joga melhor Fora de casa Que sapatada Botou ele Pra trabalhar mano E a gente já vem pressionando Quase quase Pega com o Reynoso Thiago Ah na bola Foi na bola Foi na bola E o cartão amarelo Será que foi realmente Ah nossa Levantamos Thiago Silva Levantou a perna Lá né mano Mais do que merecido Esse cartão Wagner vem recuperando Essa bola Reynoso já distribui E o Adson dispara O Yuri Tá sozinho Posição legal Do Yuri Alberto Perdeu Voltou Fez Bateu lá dentro É gol Do Corinthians Eu tô falando Não tem o que dizer A gente joga melhor Fora de casa Do que na Neuquímica Parece que a gente O time O elenco inteiro Tá sentindo a pressão De jogar junto Da Fiel Quando era pra ser O contrário Era pra gente Arrebentar em casa Olha o Yuri Tentou na primeira Sobrou na segunda Aí o Pedro hein Dominando Chamando o Alain Souza Já fez a passagem Nas costas Do Matheus Felipe Vai Pedroca Aí tranquilo Trabalha ela Com o Roger Guedes O Alain tá pedindo De fora É bola nele Toca com o Reynoso Já fez a passagem O Alain O Reynoso Ah o Alain Caral Pegou no contrapé É verdade Mas dava pra ter dominado Essa Bola lançada Thiago Silva Vem acompanhando O Canob Vai quieto O Acácio Sensacional No salva E o Arana Manda Já manda Tocando Na moral Opa Divisão não gosta De falta assim não Ele manda Seguiu o lance Thiago Silva Tira De qualquer jeito E dá de graça No furacão Até o Arana Pegar essa rapaziada Vamos matar o jogo Vamos matar Vamos pro fight Enfiada de bola Top Zera pro Pedroca Linha de fundo Caprichou No Yuri Embarca Ainda bem Que a gente não precisou Desse segundo gol Véi Seria Trágico Que nem o pênalti Contra o Havaí Vamos lá então né Dois jogos De vitórias Duas derrotas Quatro jogos Até aqui E oitava Posição A três Do líder Flamengo Tá muito embolado Esse campeonato Temos agora o jogo Da Libertadores E vamos olhar o mercadão Da bola Tem oferecimentos Alguns jogadores Que estão aí na lista Mas nenhum nos interessa Por enquanto O que a gente vai fazer Agora mano É o que vocês estão pedindo Muita gente não tá Curtindo o futebol Do Mauro Júnior Eu também não Acredito que até hoje Ele não rendeu No nosso time Vamos deixar ele Na lista De transferência Quem sabe Mano A gente consiga Um negócio Com ele E agora O que eu tô Pensando fazer Contratar o Felipe Coutinho Aqui ele tá Jogando muito Corinthians na vida real Tá querendo Do Coutinho Ele já tá caindo Em overall Já foi pra 80 Já desceu pra 80 E ele tem Os pontos positivos Ali O melhor deles Eu diria Cara Que é a curva A força do chute Também é 83 Mas não tem Muita coisa diferente Porém Ele tem um estilo De jogo clássico Número 10 O que faz ele Ser um grande Meio atacante Então vamos ver Adicionar ele aqui Que ele acaba De ser vendido Pro PSG E a gente não consegue Nem tentar Um empréstimo Poupamos a galera Aí na Libertadores E eu quero que vocês Continuem comentando Aqui embaixo Vale ou não a pena Contratar o Coutinho Assim que abrir A próxima janela A gente já consegue Contratar né Mandar oferta pra ele Vencemos o Serro Por 1 a 0 E já garantimos Também a liderança Do nosso grupo Ninguém nos tira ali Da primeira posição Ó Eu falei Lá contra o Furacão Agora a gente tá De volta na Neoquímica Vamos 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 Bola rolando Contra o Coixa Manos E vamos apagar Essa impressão Feia né Que o time Só joga bem Fora de casa Ou pelo menos Vence mais Fora do que em casa Vamos mostrar A força da Fiel E olha a inversão Pro Adson moleque É que ele apanhou Da bola No domínio Seria um lance Espetacular Aí no início Da partida Léo Gamalho Léo Gamalho Eu tô Mar Mano Eu tô muito Pistola da vida Saímos Saímos errado Demais Com o Adson Olha só A bola ganha Por eles E já bateram Na sequência 1x0 Tem bola saindo Com o Thiago Silva Vamos lá Corinthians É pra fazer A segunda vitória Na sequência A gente Emendar Uma sequência De vitórias A primeira Seria no campeonato E o Roberto Com o Pedro Esperando Vai Roger Guedes Faz o facão Guedes Domina Ele tá muito cansado Ele entrou No jogo da Liberta Com certeza Aí o Reynoso Limpou Pra direita Solta a bomba Explodindo aí Na defesa A gente aperta Na saída E vamos ganhar Uma bola É com o Fagner Tranquilinho Mano Inicia o jogo Aí com o Alain Alain Souza Jabica ela Na esquerda Pro Arana E a gente Vem descendo Aí o Roger Guedes Não tá aguentando Mais em campo Mas vai terminar Esse primeiro tempo Aí ele vem Limpou bem Toca pro Arana Reynoso Puxou pra chutar Capricha Reynoso E é coisa de louco Né mano Roger Guedes E Yuri Alberto Estão seta pra baixo Eu nem tinha visto Michael também tá Então vamos improvisar O Romero Ali na esquerda E vamos tirar O Yuri Pra entrada Do Cano Né cara Mauro Júnior No lugar do Reynoso E o Adson O Adson fica aí né Não tem outro jeito Wagner recuperando Tocando pro Adson Olha só rapaziada Aí pode ser a descida Do nosso empate Alan Souza Pegou essa Mauro Júnior Tá de frente pro crime Viu Pedro Pedro toca entre duas linhas Zero pro Cano Quase sobra nele ainda O Corinthians Pega a sobra Mauro Júnior Ei Mauro Júnior Mauro Júnior Uh Olha o que fez o zagueirão Bonito Que bola Que bola é lá pro Cano Dele pro Thiago Silva Olha o zagueirão Cara Embando a defesa Do Curitiba O Arana pegando o rebote Mauro Júnior Toca de primeira No Thiago Tá marcado A gente ainda pressiona Boa abertura Pro Fagner Vai Fagner Capricha moleque Tá marcado mano Tá marcado demais A gente tem que iniciar Toda hora Aí bola no Adson Posição legal Cruzamento Pro Cano Pro Cano Dessa vez ele não desperdiça A gente empata mano Toca no Cano Que é gol irmão É isso aí rapaziada Não tem dessa O time vai pra cima O Cano Ele é letal É difícil o cara Perder uma chance Vamos sacar o Pedro Que apesar da seta pra cima Tá exausto Bora de Pedro Raul mano Última alteração Pra buscar Essa virada histórica E o Pedro Nossa Vocês viram hein O Pedro Tá pistolaço moleque Pedro deu um chute Uma bica Ali na garrafa d'água Já tem treta dele Aí com o Tite Aí moleque Limão ficou pesado Aí nesse Restante de jogo Ele não queria sair Moleque Pra roubar de vez Eles estão marcando Ali no lançamento Um pênalti Pro Coritiba Ah mano É pra matar Olha só a jogada Fizeram um sanduíche É verdade Mas mano Quem fez pênalti Que ele deu do João Vitor Eu acho Eu não vi mano Deixa aí nos comentários Se vocês viram Ele acertando o cara Ou não Vamos lá pro pênalti Vai que é tua Cassião Vai que é tua Cassião Não deu A gente não pega um pênalti Com o Cassio Mano É uma urucubaca Assim Fora de série Temos o escanteio Tem bola batida ali No Thiago Silva Rolou na entrada da área Guilherme Arana Bicou em cima da defesa Bola tá viva O Cano briga O Cano ganha Mais uma Ele não é alto Mas ele ganha Todas de cabeça Vem bola Fagner No Watson Agora O Cano tá pedindo Bola pro Cano Prepara A defesa tira Não acaba o jogo Tem mais uma pro Fagner Vamos acreditar Vamos pra cima Fagner Rolou na entrada da área Olha o Alan Souza Bicou ela pro Arana Olhou pro meio da área Pedro Raul Girou Bateu em cima Da defesa Foi travado Acaba o jogo A anel química É o nosso Pesadelo Nesse início De campeonato brasileiro E cara O Pedro saiu pistolaço Vocês viram lá A substituição dele Pro Pedro Raul Clima ficou pesado E a gente tá com 7 pontos aí No campeonato Duas vitórias Duas derrotas E um empate Vamos ficando por aqui Mano No próximo episódio A gente vê o que faz O time oscila demais Ou a gente muda O esquema tático Ou a gente faz Alguma mudança lá Na jogabilidade Mas a gente tem que Corrigir isso Principalmente o fato Do time Não jogar bem Na neoquímica Isso aí que mata Tamo junto E até a próxima Má Má